E amanhã tem Grêmio e Bragantino na Arena do Grêmio, um jogo que pode ser facilitado para o Tricolor devido ao fato de o Bragantino poupar titulares. Uma coisa que a gente já vinha falando há tempos, prevendo há tempos, e foi confirmada pelo Barbieri, o treinador do Bragantino, esses dias, acho que ontem, talvez, numa entrevista coletiva. É claro, os caras têm a final da Sul-Americana quatro dias depois, dia 20, então faz todo sentido, o Grêmio agradece. Até quero entender depois melhor se vai ser um time misto, um time totalmente reserva, ou se ele vai poupar até reservas e vai trazer um time bem alternativo, isso é interessante a gente saber, porque se for um time misto, por exemplo, ainda é jogo duríssimo, um time alternativo já é outra figura. E eu sei que eu já joguei a toalha, eu admito que eu joguei a toalha, eu já fiz um vídeo aí dizendo que caiu, que o Grêmio caiu para a segunda divisão, porque eu fiquei muito tempo dizendo que dá, vai fazendo cálculo, e me esforçando, e fazendo um xadrez 3D mental, assim, para tentar ver por onde ia. Chegou um momento que eu entendi que esse time não tinha mais de onde tirar, que não adianta mudar tudo, já se tentou mudar peças e etc, e agora é tarde demais, né? Os caras são esses que estão aí, o treinador é esse que está aí, e não tem muita revolução para ser feita, então eu já entendi que não dá para esperar muito desse time, e infelizmente o que a gente precisa agora para escapar do rebaixamento é muito, a gente precisa de muito, e não dá para esperar muito desse time. Então essa é a equação simples que eu fiz, e que eu cheguei à conclusão de que não dava. Na verdade, o meu fanatismo já empurrou essa conclusão muito para frente, né? Demorei muito para chegar a uma conclusão tão óbvia, porque a gente sempre acha que dá, a gente sempre se apega em algumas questões da imortalidade do Grêmio, do imponderável do futebol como um todo, e a gente fica nessa expectativa, mas de uns tempos para cá a minha ficha andou caindo com certa violência. Então por que eu estou aqui falando do jogo do Bragantino, confabulando e, como é que se diz, e comemorando de certa forma o fato de os caras jogarem com o time, com alguns titulares poupados e tal, porque assim, o pulso ainda pulsa, e enquanto o pulso ainda pulsa, vamos falar deste paciente, vamos falar desse paciente chamado Grêmio, que ainda está vivo, está respirando por aparelhos, mas o pulso ainda pulsa, ainda está vivo, então a gente tem que falar desse paciente, a gente tem que falar dos próximos passos, das próximas ações que a gente pode esperar que sejam feitas, e vamos acompanhar, né? O milagre é o que nos salva, mas vai que né, vai que né. Eu digo que a minha ficha caiu, porque eu não me apego em milagres, né, para acreditar em algo. Milagres são milagres, eu me apego em lógica, em uma mínima e razoável chance da coisa acontecer dentro de uma normalidade. Se vier um milagre, tipo a Batalha dos Aflitos, assim, ótimo, vamos comemorar, vamos enlouquecer, vai ser um descontrole, mas a lógica não é essa. No entanto, eu acho que esse jogo do Bragantino vai significar sim alguma coisa, porque se o Grêmio não ganhar do Bragantino, aí eu acho, cara, sinceramente, que até o milagre perde força. Eu acho que a situação do Grêmio é a seguinte hoje, tem Bragantino desfalcado na arena, e tem Chapecoense cumprindo tabela, eu sei que ela incomoda alguns times, está jogando leve, isso tem um porém aí, né, bem significativo por trás disso, mas é a Chapecoense, é o único time que consegue ser pior que o Grêmio no campeonato. Então o Grêmio tem Chapecoense e em Chapecó depois. Bragantino desfalcado em casa, Chapecoense cumprindo tabela fora. A situação do Grêmio é a seguinte, tem que ganhar estes dois jogos, ponto, ponto. Não ganhando, cara, aí não é uma questão de bom senso, de cair ficha, de não sei o que, aí já é uma questão matemática. Aí caiu, aí caiu. Então amanhã essa nossa agonia pode ter fim, caiu, né? Se ganha essas duas, não está garantido, longe disso. Aí a vida do Grêmio fica apenas difícil. Se ganha do Bragantino e ganha da Chape fora, opa, agora temos uma missão difícil pela frente, que não é impossível, que não é milagreira, mas uma missão impossível, que seria, nos últimos três jogos, ganhar pelo menos dois, pelo menos dois. Não, minto, nos últimos quatro jogos, né? Ainda faltam sete, então eu tirei dois, não, são cinco, são cinco. O Grêmio precisava ganhar pelo menos três jogos dos cinco finais. Talvez quatro, na verdade, talvez quatro. O Galo, na última rodada, está todo mundo contando que o Grêmio ganha, porque vai vir talvez de férias. Mas esse Flamengo, que eu mesmo já contei muito, que talvez o Grêmio ganhe, porque vai ser as vésperas da final da Libertadores, eu ainda acho que é uma grande barbada que o Grêmio tem na tabela ali. Mas eu não sei exatamente o que o Renato vai fazer. Se o Renato botar o time sub-12, beleza, a gente ganha. Mas se o Renato botar simplesmente os reservas, cara, os reservas do Flamengo são melhores que os titulares do Grêmio, né? É no mínimo para ele, mas eu diria que são melhores. Então, assim, ok em casa, ok, talvez eles não estejam com o maior foco do mundo, apesar de que os reservas sempre querem mostrar serviço para justamente ganhar um lugar ao sol. Então, esse do Flamengo já é mais ou menos, né? O do Galo, sim, o do Galo eles devem vir com um time alternativo. Se tudo correr bem até lá, né? Mas, então assim, já forçando uma barra otimista, tem duas vitórias aí, né? E aí faltaria Galo, não, Galo já falei, faltaria São Paulo em casa e Bahia fora. Estou esquecendo de alguma coisa. Ah, e Corinthians fora. Corinthians fora. Esse Corinthians fora, na penúltima rodada, talvez seja o único jogo que a gente possa perder. Tu vê, cara? Vamos lá. Ganha do Bragantino amanhã. Ganha da Chapecoense fora. Opa, ganhou duas seguidas. Sim, aí faltam cinco jogos. Só pode perder um. Nos meus cálculos, pelo menos, só pode perder o do Corinthians fora. Tem que ganhar de Flamengo em casa, tem que ganhar de Galo em casa, que teoricamente tem esses asteriscos. E aí, tem um São Paulo em casa e um Bahia fora, né? Até que provem o contrário, são até adversários diretos, né? Que, nos meus cálculos, tem que ganhar de um deles e empatar, empatar, não perder pro outro, com o outro. Ganha de um, empata com o outro. Então, assim, entendem o que eu tô dizendo? Se ganhar do Bragantino e ganhar da Chapecoense, aí tem cinco jogos finais com algumas pedreiras e com alguns resultados difíceis pra buscar. Agora, se não ganhar de Bragantino e Chapecoense... Londrina 2022, aí vamos nós. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por isso que eu chamo de milagre, entende? Tem que partir de duas vitórias seguidas agora pra gente poder falar em uma possibilidade um pouco mais tangível, mas ainda assim bem difícil. Então, esse jogo do Bragantino a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Se ganhar, o pulso ainda pulsa desse jeito que eu falei, com a situação ainda bem complicada. Se não ganhar... Se finir, como diriam os franceses, né? Então, vamos acompanhar. Espero que o Bragantino venha bem descaracterizadinho, bem assim, tipo, cara, focadinho na sua americana. E talvez aí as chances do Grêmio cresçam, né? Porque esperar grandes revoluções do nosso time pra esse ano esquece. É na base do bumba meu boi, na base do vamos que vamos, na base do abafa, na base do esperar que a bola entre aqui e não entre lá. E é o que tem pra hoje, velho. É o que tem pra hoje. O que fizeram com o Grêmio foi um desastre, foi um crime. E a gente tá aí. Em farrapos aos frangalhos tentando buscar o tal do milagre. Feito era mais ou menos isso. Falou. Abraço.